Olá, sejam todos bem-vindos à Melhor Festa do Universo, sejam bem-vindos ao I Love Kuduro. Hoje teremos o bom gosto de conversar com o Elástico Nandaku, está a preparar um material extremamente pesado. E em primeira mão vai falar aqui para o pessoal do I Love Kuduro. Muito boa tarde, mano. Boa tarde, boa tarde, irmão. E boa tarde a todo o pessoal que está aí. Boa tarde, I Love Kuduro, estamos aqui. Material novo para os teus seguidores, para quem ama os teus trabalhos. Ah, graças a Deus eu acho que está com uma música que a Chua já está a começar a consumir. Ainda não é aquele boom, né, que eu estou à espera, mas a Chua já está a consumir. Que eu faço assim, eu agradeço em primeiro lugar a Deus e todo mundo que está aí. Agradeço, agradeço por tarem a consumir a música. Para quem está consumindo, eu agradeço. E epa, está vendo boas coisas. Você está vinculado a uma produtora? Como é que tem funcionado os teus trabalhos? Trabalho por conta própria e com a ajuda da minha família, da minha mulher, dos meus amigos. E epa, não é fácil, mas dá para gerir. Com um pouco que estou a conseguir trabalhar, estou a conseguir agradar algumas pessoas que gostam do meu trabalho. De algum momento tu pensaste em parar de fazer Kuduro? Nunca pensei em parar de fazer Kuduro, mas já tentei. Não, já tentei não, já fiz um semba. E epa, Kuduro é quem me identifica. É do Kuduro que eu estou a ver, até porque antes de ser cantor de Kuduro, eu era bailarino de Kuduro, participava em vários concursos, tipo no Bilobail, aí no Cine Atlântico, já participei em rodas de Kuduro, dançar. Então não pretendo, nem me vem na mente em deixar o Kuduro. Onde andam os Power Boys e por que da ausência? O Elasco se afastou dos Power Boys, o Elasco continua sempre a trabalhar, porque eu sou alguém que não gosta de ficar parado. Eu sou alguém que, por mais que, por mais que bateram pedra, por mais que as pessoas falam de mim, mal como bem, eu continuo sempre a avançar. E não posso ainda prometer aqui, mas tem boa coisa ainda de Elasco e Power Boys. Como uma pessoa que ajudou o Skrull, queremos aqui ouvir a tua opinião. O que você está a dizer sobre esse novo trabalho do Skrull e da repercussão que o trabalho está a ter? Pelo que eu vi, a música está boa e se calhar pode ser sucesso, não pode ser sucesso, ele é bom de fazer, porque ele também, além de ser o Skrull, ele já bebeu muito de mim, já viu onde é que é errado, onde é que não é errado, onde é que está bom, onde é que não está bom. Pelo trecho que eu ouvi da música está boa, espero a música ser sucesso. E se for sucesso, melhor para nós, porque a cultura angolana sempre vai embora. A nova geração está boa, mas também está tudo igual. Está mesmo tudo igual. Digo, a forma de cantar, a forma de vestir, é tudo igual. E eu aprendi, aprendi, aprendi até não, os Power Boys, não são os Power Boys, Cabo Snoopy e outros músicos da Pai Rosa aprenderam com o Shifu, que nós temos que aprender a ser nós, tipo, a ser, como é que eu posso dizer, a ter uma identidade mesmo, só tu, aí os Power Boys, os Power Boys viram cloridos, mas continuas, não sei o que, meias compridas, não sei o que, já o Cabo Snoopy não, o Cabo Snoopy veio com Yooks, mas também roupas cloridas, não sei o que, da mesma forma que ele pegou, fez com o Clayton, vibes diferentes, agora o que está fazendo com um outro músico, Boydini, é, Boydini. Eu queria saber da tua opinião, dá para viver da música? Dá sim para viver, porque graças a Deus tem um teto que está se construído com dinheiro da música, com dinheiro da música, e pá, não sou teto e tem umas outras minhas coisas que está se fazendo com dinheiro da música e já se fez ainda mais com dinheiro da música. Eu já queria aconselhar todos os novos talentos, muito cuidado com o imediatismo, os que ainda não bateram e estão para bater, se estás a ver esse vídeo, te aconselho, logo que você estiver a bater, não se preocupe em comprar Boydini, que eu queria aparecer, ou tipo carro, não sei o que, não, imitar vibe dos que já estão lá, esquece, vai cair, compra já primeiro, primeiro compra o teu terreno, nem que for para fazer um caboclo, mas pelo menos já fechaste. Para ti, quem fala muito é repórter, meu convidado, eu quero um cheirinho, estamos aqui para promover e falar um pouco da vida do nosso convidado. Vou cantar o faz assim. Ela me disse aqui não, aqui sim, aqui não, aqui sim, faz assim, faz assim, faz assim, não é para parar, lhe faz assim como ele gosta, lhe faz assim como ela gosta, lhe faz assim como ele gosta, lhe faz assim como ela gosta, vamos embora. Vou fazer aqui em primeira mão, a música ainda não foi gravada, mas vou fazer já aqui o coro da minha nova música. Espera, 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 espera. Senhoras e senhores, avança a atenção, por favor, em primeira mão, a música é assim, a família é boa, os parentes que não procuram para, nós vamos terminar com isso. Olá prima, olá primo, olá prima, olá primo. A família é boa, os parentes que não procuram para, nós vamos terminar com isso. Olá prima, olá primo, olá prima, olá primo. Minha mãe não se fala com o meu pai, meu pai não se fala com a minha avó, minha avó não se fala com o meu tio, meu tio não se fala com a minha mãe, não vamos terminar com isso. Tio, dá um culi na mamã, mamã, dá um culi no papá, papá, dá um culi no vovô, vovô, dá um culi na vizinha.